O município de Torres Novas, em colaboração com 21 restaurantes do Conselho, promove até o próximo dia 2 de julho a 2ª Mostra de Sabores e Produtos da Terra. A iniciativa que teve a sua apresentação oficial na passada sexta-feira no restaurante Mamma Mia, nos Riachos, visa a preservação e a promoção do potencial gastronómico do Conselho de Torres Novas, bem como dar um contributo para a dinamização do setor da restauração dos produtores do território e do comércio local, como referiu na altura o vereador do turismo no município torresano, Joaquim Marques Cabral. Em nome do município de Torres Novas, agradecer a presença portanto de todos, da comunicação social que está presente, agradecer a presença, a colaboração também aqui do senhor Luís do Mamma Mia por nos receber aqui para podermos aqui assinalar de modo muito pontual o início desta nossa 2ª Mostra de Sabores e Produtos do Território. Sr. Vice-Presidente, depois falar em seguida, só referir 2 ou 3 coisinhas muito simples e que são, esta 2ª Mostra pretende a dinamização portanto da nossa restauração, mais uma vez dar visibilidade a produtos do território que são genuínos, que são muito nossos, aliás como estão aqui nesta mesa, os nossos doces, a nossa morcela, temos aqui como pratos que o Mamma Mia está a trabalhar, a sopa de fessura, o arroz de fessura, tem também aqui doce regional e vou só ainda dizer o seguinte, temos 21 restaurantes a participar e isso significa nomeadamente a importância no meu entender que a restauração dá ou está a dar a este evento e porquê, porque se não vejamos estes 21 restaurantes que de facto estão a participar são dos restaurantes mais emblemáticos do Conselho, é porque afinal a própria restauração está a valorizar este trabalho de divulgação, de dar visibilidade que o município está a fazer e permitam-me que os refira, a gamela de sonhos com galinha de forno à gamela com limão e ervas aromáticas, a tretúlia do naveiro com molhinhos à naveiro, pastaniscas de bacalhau, o almão da grão com bacalhau na brasa com migas e batata a murro, vou referindo um ou outro prato ou sobremesa de cada um dos restaurantes, babalhau by Chef Lourdes com peito de frango com figo seco braseado, o blue guine bistro com a torta de laranja do paferrão, o brasão real com a morcela de arroz cozida com grelos e batata cozida, a casa das enguias com os seus pratos de enguias, o degustar com o cabrito a degustar, o hotel de Torres Novas com o bacalhau assado com recantado, o mamamia que já referi, a marisqueira aquário com o cabrito na púlcara, com doce de ovos com noz, o mosteiro do leitão com bolinhos de morcela, com bife com molho de laranja, com joia torrejana de frutos secos, o cantinho do preino com morcela de arroz cozida com ovo e grelos, o restaurante Nersan com a morcela de arroz frita, com o cabrito do forno à serradeira, com as suas migas de feijão com bacalhau assado, o retiro da fataça com fataça grelhada com migas e salada, o rito onicho, o espado de rego, sabor e arte com bacalhau assado com migas à sabor e arroz, o seba no restaurante com bacalhau com migas de broa e feijão, com morcela assada, o solar da valada com miga assolar com bacalhau assado, com queijo de cabra com doce de figo, os temperos da luz com queijo com abóbora, com morcela com noz, com coelho com ervas aromáticas, o Zeca com entrecosto com miga e batata e murro, batata a murro, desafiamos os restaurantes a que tenham presentes, portanto, os vinhos do nosso concelho, porque isso normalmente é apreciado, é valorizado do tempo que vem aos nossos restaurantes, portanto, acho que isto é sintomático. Os nossos, a maior parte, ou quase todos os restaurantes mais emblemáticos do concelho aderem à iniciativa, à segunda mostra, sinal de que, no meu entender, valorizam aquilo que estamos a fazer. Obrigado a todos e obrigado aos agentes económicos da restauração pelo envolvimento que estão a ter, agradecer também aos técnicos do turismo pelo apoio que, portanto, no back-office fizeram relativamente a esta iniciativa. Já agora, referir ainda também a nova imagem do turismo de Torres Novas que temos em marcha, que também está aqui evidenciada. Criámos um site que é o Visito de Torres Novas, temos no Facebook também que é o Visito de Torres Novas. Estamos neste novo site de modo mais dirigido, de modo a tentar potenciar aquilo que já temos de muito bom no concelho em termos de infraestruturas turísticas do próprio município e de particulares e da comunidade, aquilo que há de distintivo e que penso que é extraordinário, tem que cada vez mais ser valorizado para atrair gente ao nosso concelho e para que o nosso turismo tenha mais atividade, mais dinamismo. Seguiu-se a intervenção de Luís Oliveira Lopes, proprietário do restaurante Mamma Mia, que deu conta da sua satisfação pela escolha do seu espaço para a apresentação da segunda mostra de sabores e produtos do território. Boa tarde a todos e obrigado por estarem presentes. agradecer ao município pela possibilidade que nos dá de podermos participar também nesta mostra, que é bom para toda a restauração e acho que é uma boa iniciativa do município. Aliás, se relembrarmos, se calhar, iniciativas deste tipo que houve há 20 e tal anos com o Festival do Cabrito, que houve agora há menos tempo com os corpos com feijões e que tiveram bastante sucesso, tanto uma como outra, portanto eu penso que este tem tudo para ser sucesso também. iria dar aqui só uma explicaçãozita também, penso que também é importante, porque é que o Mamma Mia tem estes produtos, se calhar sou o mais velho que aqui estou, sou o que me lembro melhor, não sei se sou, mas é assim, a sopa de fessura há 50 anos, quando havia casamentos não havia restaurantes ou poucos havia e salas de restauração preparadas para casamentos não existiam. Os casamentos no Riacho eram feitos em casa dos agricultores, tinham aqueles barracões e falava-se uma cozinheira, matava-se um porco e fazia-se o casamento. Normalmente as comidas do sábado, do casamento, era sopa de fessura e arroz de fessura. Foi um pouco por isso, se calhar, que o Mamma Mia agarrou um pouco estes produtos que são de muita tradição em Riacho, talvez não seja no conceito todo, mas em Riacho é, as covas de confeijões e as fessuras, e foi por isso mesmo que procuramos um produto que tivesse muito a ver com o Riacho. Sou paço de fessura e é a morcela, o doce da amêndoa e acho que estamos bem representados. Luís Trindade Silva, o vice-presidente do município de Torres Novas, fechou a apresentação do evento, dando conta da importância da iniciativa para a dinamização da restauração e da economia do concelho. Mais uma vez o município, como tem estado sempre, ao longo dos anos, fazemos questão de mostrar aquilo que de bom se faz em Torres Novas. Eu digo isto todas as semanas quase aqui com o João da Guia ao sábado, no nosso mercado municipal e aos domingos na Feira dos Produtos da Terra e aqui temos uma mais gastronómica já com os produtos cozinhados e preparados. Portanto, há os produtos, há a venda dos produtos e há facto o produto aqui pronto a consumir. Temos aqui hoje uma mostra gastronómica de grande qualidade e, portanto, os parabéns eu te conto de grande qualidade, falta provar. Mas, pelo aspecto, eu faço questão, quando venha uma festa ao Riacho, de comer sempre estas sopas de professura. Nem toda a gente gosta, mas as sopas têm um sabor próprio e especial. Eu sei que há pessoas que não gostam, mas eu faço questão, e está agora nas festas de Santo António, quando pedi logo para reservarem uma tacinha para mim de sopas de professura, porque é um sabor diferente, é um prato diferente, também não se come todos os dias. Na realidade, nos últimos 5 ou 6 anos, ou 7 ou 8, só as comi aqui no Riacho. Costumo comê-los aqui com frequência, como digo, pelo menos nas festas de Santo António aqui em Riacho e, de facto, tem um sabor distinto e diferenciador. Temos aqui uma mostra, de facto, de coisas boas, o doce de amêndoa, também a valorizar o doce de amêndoa e ali o negro de toros novas. A valorizar também os nossos produtos endógenos, o figo preto e a amêndoa. Toros novas também ainda produz, e produziu sempre em tempos, grande quantidade de amêndoas e figos, então, era o ex-libri da produção de toros novas. O nosso bolo de cabeça, que a gente também chama o bolo dos casamentos. Era tradição também nos casamentos de Tarso um bolo, no final do casamento de Tarso um bolo, a cada quantidade daquele bolo de cabeça. E os pastéis de feijão, mais recentes em termos de mercado, mas, se calhar, até mais antigos em termos de história. O pastel de feijão de toros novas, que é uma receita ancestral. As laranjas do Paparão, obviamente não podia esquecer, eu até sou do Paparão, íamos esquecer das laranjas da minha terra, de excelente qualidade, diferenciadoras, um produto de grande qualidade. Os vinhos, o Joaquim da Majá falou nele, temos quatro marcas, temos muito bons vinhos, de produtores, obviamente, mas temos quatro marcas que não envergonham torres novas, em parte nenhuma deste país. Vinhos de grande qualidade. Seja o Cabeça de Touro, seja o Encostas Valgalego, seja o José do Leonor, que é aqui do Riacho, e seja o outro vinho, que é um pequeno diferente, que é o vinho do Aldeirão, que é um vinho biológico. Portanto, é um pouco diferente, porque tem algumas características próprias. Também um vinho de grande qualidade. Não é por ser biológico que não deixa de ser um grande vinho, um bom vinho. E, portanto, temos aqui a oportunidade de valorizar. Qual é que é o grande valor destas iniciativas? É, para já, trazer pessoas, mais pessoas, aos restaurantes, trazer pessoas a torres novas, valorizar os nossos produtos. Penso que estes são os três grandes objetivos quando o município faz estas coisas, que é valorizar o território, valorizar as pessoas que estão cá, valorização económica e valorizar os produtos. Portanto, valorizamos os produtos, valorizamos os restaurantes, estamos a valorizar todos. E é esta, no fundo, a obrigação do município é fazer isto. Portanto, não é nenhum favor que estamos a fazer, é a nossa obrigação, é para isso que servem os nossos serviços, os nossos serviços que trabalham bem. Também uma palavra para os serviços que, obviamente, que eles é que prepararam a maior parte destas coisas e é muito bem. Isto parece tudo simples, mas é necessário ter uma conversa com os restaurantes, é necessário estabelecer um leálogo de proximidade com todas estas casas, para que possamos ter uma listagem, como temos, de 21 restaurantes, a mostrar coisas boas que se fazem em torres novas. Portanto, parabéns a todos e esperamos que isto tenha perras para andar, porque tenho certeza que a IAV continuar nos próximos anos. Esta é a segunda e, portanto, a segunda de muitas.